E agora vai ter que improvisar. Aos poucos o torcedor corintiano vai se acostumando com o novo time titular. Mas as caras são bem conhecidas. Dos nomes recém-chegados, o zagueiro Wilson, o volante Williams e o atacante Guilherme ainda treinam entre os reservas. Mas enquanto o clube não anuncia novas contratações, era preciso seguir a vida e remontar a equipe para a estreia no Paulistão. Não tem jeito. Em meio à reformulação do time e da dificuldade de buscar outros reforços, a solução foi encontrada dentro de casa. Um exemplo disso é a atual defesa titular. Felipe, de contestado a titular afirmado. Desde 2012 no clube, pela primeira vez inicia uma temporada como dono da posição. E a parceria dessa vez será com o garoto Iago, de 23 anos. Agora é tudo com eles. Com a saída do Gil, agora a gente sabe que a gente tem uma nova função, uma nova dupla. E esqueceu o Gil. O Gil passado, agora ele está em outro clube, em outras responsabilidades. E o Iago está aqui para suprir a saída dele. E a gente vem treinando forte, treinando bem. A gente já se conhece há um tempo, também já jogamos alguns jogos juntos, treinando todo dia. E o Tite sabe o que faz também. Ele dá confiança a isso para a gente, iniciar o campeonato. E o Iago é novo, é um cara que gosta de ouvir. É responsável, tem vontade. Isso é o mais importante. É difícil, cara, você falar de uma referência como o Gil, né, cara? É um cara que me ensinou bastante coisa nesse tempo que eu trabalhei com ele. Só que como o Felipe falou, ele infelizmente foi embora. E hoje a gente tem que focar no nosso trabalho aqui. Infelizmente ele não pode nos ajudar mais. E é focar no nosso trabalho agora. O que podemos fazer é eu e o Felipe nos unir para poder ajudar o Corinthians. Além deles, Tite terá como alternativas quatro destaques da Copinha. O volante Maicon, o meia Matheus Pereira e os atacantes Gabriel Vasconcelos e Claudinho. E a receita não é nova. Mesclar experiência com juventude. Pelo conhecimento que eu tenho no clube e saber que isso é importante. Não vou falar líder, porque todos aqui são importantíssimos. Mas se precisar, estou à disposição como eu. Eu acho que o Elias, o Cássio, todos estão aí para poder ajudar. Com relação ao time que terminou o ano passado, entram Bruno Henrique e Rodriguinho no meio. Malcom e Romero no ataque, com Danilo de centroavante. E Tite ainda poderá receber reforços a qualquer momento. Os nomes da vez são Giovanni Augusto e André do Atlético Mineiro.